Ontem, às 19h30min, na Avenida Tupi, foi registrada uma colisão entre esta motocicleta e também uma Fiat Strada. O acidente foi em uma rotatória aqui da cidade. O condutor da moto foi socorrido pelos profissionais do Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA. Já o motorista da Fiat Strada prestou socorro ao motociclista, mas não permaneceu no local. A PM esteve no local do acidente e lavrou o boletim de ocorrência.